Já sei pra quem pedir permuta, foda-se. Essa história que eu fui preso foi agora, sexta-feira. Foi preso, né? É, no Rio Grande do Sul. O cara é trapper, mano. Não, você é doido. Fiquei preso cinco horas, pelo amor de Deus. E por conta de um animal que foi abandonado na pista, o cara abandonou um carro. Eu pensei que era um cara, por causa do animal filha da puta. Não, um cachorro. O cara foi abandonar o cachorro na... Ah, você viu o cara abandonando o cachorro? Aí eu fui atrás, é, mano. O cara abandonando o cachorro, o cachorro há milhão atrás do carro. Aí eu fui atrás do cara. O cara falou, ó, ó, para o carro, velho. Você é louco, você não vai na minha frente. Aí ele, velho, e blau. Falei, irmão, vou atrás de você até onde eu tiver gasolina, tá ligado? E aí fui, tá? No caminho, meu sócio já ligando pros... Ó, tem um cachorro aqui na avenida, já manda a viatura pra resgatar e tal, não sei o quê. E o bicho perdido. Eu, lá, lá atrás dele. Aí ele me desembocou numa brigada da polícia. Aí eu falei, agora você se fodeu, tô gigante. Você fez um crime, tá ligado? Porque abandonou, maltrato, abandonou. Parou na polícia. Fique bem claro pra você que tá assistindo. Abandonar bicho, maltratar bicho, é crime, tá ligado? E, mano, faz com gente, mas não faz com bicho pra mim, tá ligado? O místico também, mano. Eu sou louco, eu sou louco. Eu tenho cinco cachorros em casa, adoro bicho, não tem como, tá ligado? Vou ter meu primeirinho agora. É. Bicho é foda demais. Você é doido. E aí, mano, eu colei na polícia e falei, ó, velho, o cara desci, mano, adrenalina lá na casa. Mano, monstro, queria grudar o bicho. Eu falei, ó, velho, o cara acabou de abandonar o cachorro e veio a polícia, tá ligado? Sargentão Pincel, assim, cheio disso. Tá falando muito barulho na minha dele. Aí eu já falei, tá, mano, impossível, mano. Aí esse, que chegou gigante, nem apavorou tanto. Só que aí chegou uma outra viatura com dois caras, um gordinho, um magrinho. É esses que encasquetaram, tá ligado? Com você? Até postei, tá no meu stories aí. Galera, ó, arroba Felipe Tito com dois T's, bota arroba aí também. Entra lá rápido pra ver, que tá no meu stories, a história inteira. Com o vídeo do polícia que meu sócio gravou do bolso na Miguel, polícia metendo um biruta, tá ligado? Perguntou meu nome, eu falei o nome. Aí quando eu falei, e o seu nome, qual é ele? Eu falei, mas porra, você perguntou meu nome com toda a educação do mundo, eu te falei meu nome, tá ligado? Aí ele não falou nada. Aí num outro momento, que primeira, essa foi a primeira, a segunda, aí cortou o vídeo. Mas a segunda vez que eu pergunto, eu falei, qual é o seu nome? Ele, você não sabe ler? Assim, velho, tá ligado? Aí eu olhei pro meu sócio e falei, vou mandar meu celular aí, na moral. Esse bagulho não tá me descendo redondo ou não, vou fazer uma desligação aqui. Agora eu me senti coagido. Agora você desacatou a autoridade, você tá preso. Olha. Aí eu falei, olha aqui, irmão, não passa vontade não. Sua sorte que eu não vou nem reagir. Bora, vamos mandar bala. Aí ele catou meu braço aqui, aí doeu, porque meu ombro é zoado. Já arregaçou pra trás, achei que ia ficar o gemado na frente. Aqui meu gemou, já me tacou no porta-mala do bagulho. Mano. Eu de máscara, de Jaco Boné, ele não tinha visto, tá ligado? Ele não sabia quem eu era. Aí eu falei, aí quando ele me jogou no porta-mala, eu falei, ô mano, deixa eu te falar um bagulho antes de mais nada. Você tem certeza que você vai fazer isso? É tipo assim, você vai levar isso aqui, eu não vou querer ir de volta. Eu falei pra ele, você tem certeza que você vai meter essa presépada mesmo? Ah, tomar no seu cu. Blau, fechou o porta-mala e eu fiquei no chiqueiro do palio-weekend ali atrás, grade os caralho. Mano. Aí saí de lá, juro por Deus. Aí saí de lá, fui pro Corpo Delito, que antes de me levar pra delegacia, eles têm que me levar pro Corpo Delito. Aí saí da brigada da Polícia Militar, fui pro Corpo Delito. Saí do Corpo Delito, cheguei na delegacia, tudo é ogemado. Aí, mano, aqui é ogemado e tal, não sei o que. Aí dei o depoimento. Aí quando chegou na hora de dar o depoimento aqui, eu falei, ô, solta aí, mano. Você tá zoando, apertou a pulseira do meu relógio, tá machucando meu pulso. Vou dar o depoimento. Aí o bicho, pum, soltou, soltou. Aí eu fiz assim, ó. Tirei a máscara, tirei o Jaco. Falei, ó, até agora, minha ideia não era foder com ninguém. Eu vim aqui pra denunciar um crime. O cara tava parado, largando um cachorro numa rodovia. Agora, se queria furdo, um se arrumou, mano. Segura que o bagulho agora vai vir a avalanche pra você. Não, mas é que, falei, poucas ideias, não tenho nada pra falar com você. Aí li, o seu depoimento. Falei, não aconteceu nada, vi só um cachorro sendo abandonado, não tive maltrato de polícia comigo e tá tudo certo. Só quero o nome dos dois da corporação aí que fizeram essa história aí comigo. Tá bom, seu advogado liga amanhã e pede e tal. Tá fechado, pode me liberar? Pode. Falei, dá meu celular. Tiro do colete. Porque ele não podia ter tomado meu celular. Tomou meu celular, tá ligado? Caralho, que pior, mano. Encheu no bagulho pra eu não gravar. Não, mó cruzão, mano. E aí, eu fiz hoje, eu fiz ontem à noite esses stories porque vazou. A polícia, eles cantaram lá pras notas local e o bagulho viralizou o Brasil inteiro falando. Falei, não vou ficar quieto, né? E aí, eu falei justamente isso. Falei, mano, pensa no bagulho doido, né? Nós branco, né? Tenho dinheiro, sou famoso, tá ligado? Bonitinho, cara de playboy, o cara... E o cara me algemou e me jogou na porta-malas de um carro, velho. Sem eu ter feito absolutamente nada. Fui defender um cachorro, mano. Agora, eu fico pensando, foi o que eu falei aqui. Imagina o preto, pobre, favelado, mal vestido, tá ligado? Porque não tem grana pra comprar um bagulho, sem instrução nenhuma, não sabe o direito dele ali. O que esses malucos não passam na mão dessas laranjas podres da corporação, tá ligado? Vixe! Nossa, irmão. Tá ligado? Eu falei ontem aqui, eu falei que... O áudio que eu te mandei, eu fui parado pela polícia, eu fui tratado bem, eu comemorei. É isso? Caralho, primeira vez que eu fui tratado bem. Os polícias me param, é que dizem que a polícia do sul tem um bagulho diferente lá, tá ligado? No Rio Grande do Sul, que os bichos são um passo pra frente mesmo. E eu quero que se foda, tá ligado? Sim. Mas aqui em Sampa, os polícias me param, quando param... Ô, caralho, manda uma foto pro meu filho aí, manda um vídeo pra minha mulher. É da hora, mano. Eu sou zero o cara que vou falar mal da polícia, tá ligado? Porque é mó trampo veneno também. Pô, caralho. Ah, porque os caras chegam gritando, beleza, mano. Você vai chegar num cara ali que tá possivelmente armado, que fez uma merda, que você vai se... Oi, queridinho, posso ver sua habilitação? O cara não vai te dar, entendeu? Tem que se chegar mesmo e tá tudo certo. O cara, se dá merda, você vai ligar pra quem? Pro Batman. Você vai ligar pra polícia, tá ligado? Então respeita a porra da polícia. Só que seguinte, do mesmo jeito que tem policial da hora, tem muito cuzão. E eu, infelizmente, dei de frente com os cuzão. Caralho. Ih, mas o que aconteceu com o cara que abandonou a porra do cachorro, mano? Mano, você não tá entendendo? Que ele chegou lá grandão na delegacia, pau, batendo no carro. Pau, ele me seguiu. Aí eu falei, malandro, você bateu de novo nesse carro? Ele bateu no seu? No dele. Não, meu carro era alugado, eu tava lá, né, fazendo... Bateu no meu carro. Ô, Rata! Bateu no meu carro, eu ia bater a cara dele no chão, velho. Você é doido? Não, esquece. Aí ele bateu um... Porra, eu tava com... Na avenida, o caralho. Eu falei, ó... Você bateu de novo nesse carro, o próximo vai em você. Eu não tenho medo de grito, nem de cara feia. Eu vi o que você fez no bagulho aí. Fica piando, mano. Não se cresce, não. Você viu ele tacando o cachorro? É, quando a gente viu o cachorro no pinote, o carro arrancando, tá ligado? Aí, mano... Que arrombado, mano. Caralho. É, tem que ter muito... Sangue frio. É, mano, tem que ser muito o cuzão, na verdade, tá ligado? E aí foi esse desenrolo, mano. Aí os caras me soltou e aí foi isso, tá ligado? E ele? Então, aí ele chegou com... Mano, os caras olham a placa do carro, o cara local. Olha o sotaque, né, falando daquele jeito, né? Ele viu que não era da Unidade, Porto Alegre. Não quer um leite? Não quer nada? É, eu falei, quer meu leite? Toma, filha, minha vontade era. Aí, pô, assinou, deu moral pro cara, o cara meteu um macho. Caralho, mano, não deu nada pro cara, viado. Triste, né, mano? Ruim, né? E o dog? Aí, então, enquanto a gente tava no bagulho, o meu sócio ligando, pô, ó, viatura 90, resgato o cachorro, e nós estamos seguindo o cara. Mas eu não fiquei lá tempo suficiente pra ver se a viatura chegou pro cachorro, porque fui preso já na sequência. Em três minutos de conversa, eu tava gemado, velho. Tá ligado? Nossa, malandro. Eu ia ficar em choque. Se eu só gemado, jogado ali do porta-mala, eu fico, nossa... Não, mano, eu vou te falar... De hoje não vai passar. Eu não fiquei em choque, não. Eu fiquei puto, mano, tá ligado? Eu fiquei bravo, velho. Porque, tipo, assim, não é esse bagulho de... Ah, caralho, eu sou o Felipe Tieto. Não, não é esse bagulho. Falei, mano, eu sou... Você não fez porra nenhuma. Não, não, eu nem falei com o cara disso. Eu fiquei puto não por ser, enfim, o que representa, e tamanho, e mídia. Não, velho. Só fiquei puto de saber que, tipo, eu tava fazendo um bagulho da hora. Eu tô levando investimento de 10 milha pro bagulho, mano, pra investir. Tá no meio da pandemia, mano. Fase preta lá no Rio Grande do Sul. Ninguém pode nem sair de casa. Eu visitando o lote pra levar um investimento de 10 conto pro bagulho. Tá ligado? Gerar emprego, turismo, movimentar coisa pra caralho na cidade. E eu tô ali no jeito que esse babaca me tratou, porque eu fui defender um cachorro que foi abandonado, tá ligado? Mano, cadê os valores? Tão invertidos todos, tá tudo errado, mano. E como é que você prova, tá ligado? Só que aí, se é o Zezinho, se é o fulaninho, é o favelado, é o preto, é o sem dinheiro, é o sem... Ele vai montar. Só que dessa vez, infelizmente, ele deu azar, mano. E aí ele catou, tá ligado? Agora vai ficar ruim pra ele, né? Já ficou, mano. Esquece, tá azedo. Esquece. Corregedoria vai... Esquece. Mas as notícias que estão falando de você... Esquece. E como é que tá divulgando isso? Felipe Tito, é derritido, aposta... Não, não, vou te falar um bagulho. A imprensa, mano. Eu nunca tive problema com a imprensa, assim. Foram pouquíssimas vezes que alguém falou merda. Porque, mano, é o que eu te falei. Eu humanizo o bagulho. Então, todo lugar que eu chego e tem assessoria de imprensa, foto, caralho. E aí, firmeza? Tá fazendo cumprimento todos os fotógrafos. Tá todo mundo trampando, mano. Tá ligado? Ninguém tá ali de Gozolândia. Então, eu sempre respeitei muito. Então, eles nunca me fuderam, assim. De bobeira. E as notas que tem saído é... Felipe Tito é detido após tentar salvar animal que estava sendo abandonado na rua. A maioria dos títulos foram esses. Porra! Tá ligado? Da hora. Se fudeu, mas foi pro local. As do Rio Grande do Sul foi. Felipe Tito é detido após balbúrdia com policiais militares. A lá do local, de Canela. Saiu umas duas dessas, assim. O que não foi o que aconteceu. Mas você olha só. Saiu na mão com os policiais. E você vai investir lá ainda ou tá cheio do ódio? Graças a Deus que não foi, mano. Porque aí eu perco uma linha, tá ligado aí. Você tacou fotos agora nesse investimento ou vai continuar? Não vou. O quê? Eu vou deixar de ganhar dinheiro por causa de coxinha mal amada? Me ajuda. Esquece. Eu respeito a polícia pra caralho, mano. E acho que o trampo dos caras é necessário. Contanto que ele saiba o que ele tá fazendo, tá ligado? Contanto que ele saiba o que ele tá fazendo. Agora você pega um cara despreparado, dá poder na mão dele e solta na sociedade. Você tá fudendo com a sociedade. Mas ele não sabia o que rolou com você? Sabia, mano. Você não falou caralho? Eu tava salvando um cachorro, filha da puta. Eu não vou. Acabando aqui eu mostro o vídeo pra você. Acabou o bagulho. Começou a conversa. Aí o papo dele é que eu falava demais. Foda-se. Fala demais, mano. Se fode. Você fala muito. Já falei pra ficar quieto. Fica quieto. Você consegue? Fica quieto. Aí ele, mano, começou a me dar uma pavora. Aí eu olhei e falei, mano... Não tem blibb de cachorro. Acabou. Resolve aqui. Acabou. Vai cada um pro canto. Acabou. Tá enchendo o saco. Assim, velho. Aí eu falei, é mesmo? É nada que ele vai fazer isso aí. Falei, então demorou, mano. É isso. Aí eu andei pra trás da mão, assim. Não tava nem algemado. Só a mão pra trás. Falei, então beleza, mano. Qual que é o seu nome? Aí foi aí que começou o pisseu do desacato. Aí daí pra frente foi só pra trás. Caralho. É, não, e é bom que a mídia, os seus fãs devem estar tudo... Caralho, o que aconteceu? É bom que você veio aqui e falou essa situação. Esclarece a parada, né? Esclarece de uma vez por todas, né? Porque... Ó, mas você tem cara de ser esquentado, né? Eu? É. Você foi falando e já foi... Não, já fui muito, mano, sabia? Mas hoje eu sou... Já fui muito de... Mano, como é que eu vou falar isso sem parecer escroto? Eu fui educado por chorão, por Mano Brown. Cresci ouvindo esses bagulhos, tá ligado? E eu gosto disso mesmo. Eu acho que esse... Gente frescurenta, mano. Gente frescurenta só tende a se fuder, tá ligado? Eu cresci com o papo reto, mano. Se você falar pra mim que você não gosta de mim, você me explica o porquê. Se a gente se entender, a gente sai na mão e já era. Poucas, tá ligado? Só que hoje em dia não tá assim, tá ligado? Eu, mano, eu cresci ouvindo... Esses caras que foram minha referência, sempre foram minha referência de verdade. Minha educação foi baseada no que esses caras falavam e pregavam. E eu via que era certo também. Eu nunca fui um cara que engoliu tudo que me mandaram pra mim. Eu sempre filtrei muito. Mas tinha razão. O que eles estavam falando é o papo reto faz todo sentido, tá ligado? Seja homem, não mexe com a mulher dos outros, respeita todo mundo, não seja cuzão com ninguém. Pô, tá difícil? É difícil? Esses são os mandamentos, tá ligado? Não mexe com a mulher de ninguém, respeita o cara, não seja cuzão, aja pelo certo, tá? Não é difícil, tá ligado? Então, se você pisar no meu calo, provavelmente você vai ter o meu pior. Se você me der um abraço, você vai ter o meu melhor. É assim que funciona. Foda, foda. E dá um abraço que ele é cheirosinho. Você sentiu? De longe. Ah, pra quebrar o clima, né? É, tá ligado. Quebrar aquele clima. Dá uma bitoca aqui, velho. É o primeiro global. Global.